Oi gente, estou começando mais um vídeo por aqui e hoje vamos fazer o Eu Nunca, Eu Nunca ou Quem Nunca? Quem Nunca polêmico de Natal. Quem Nunca? Eu Nunca, é Eu Nunca. Quem Nunca é aquela série antiga do que você fala. Eu Nunca, tá bom? Eu Nunca, tá. Vamos fazer o Eu Nunca polêmico de Natal, mas tem que falar a verdade porque tem coisas constrangedoras que envolvem a família. Eita. Porque Natal, né gente, geralmente a gente se reúne com a família e sempre rola aquelas coisas. Então você também comenta aí das situações que você já passou ou você não passou, beleza? Já deixa um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra não perder nada, bora? Bora, eu não sei de nada, gente, a gente já preparou a excusa, né? Então vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Mas tem que falar a realidade, né? Eu vou falar a realidade, ó. Porque eu iria mentir, porque eu iria mentir que tem coisa tão pesada assim. No Natal rola de tudo. Vamos lá. Vamos lá. Mentiu no Amigo Oculto. Aqui é o Nunca e aqui é o Já. Mentir no Amigo Oculto? É, porque assim, no Amigo Oculto você tem que falar umas qualidades das pessoas, tem que dar características das pessoas. Não é isso? Pode ser em qualquer Natal ou só Natal em família? Qualquer Natal, não. Qualquer Natal, aí, qualquer Natal. Tá. Aqui é o Nunca? Eu Já, aqui. Ah, tá. Ai, eu também. É, né? Eu não levo em uma situação específica, mas provavelmente... Sabe aquele do cursinho de inglês que tu não conhece ninguém? Exato, exatamente. Que você vai uma vez na semana, aí você... Entendeu? Do colégio, lá, que você pega a pessoa que você não... Ah, é, é. É, é, é. Essa pessoa é muito legal. Cara, essa pessoa é muito legal. Aí você pega o presente e fala... Essa pessoa é muito legal. Ela tem cabelo loiro. É, cara, não tem graça. Muitas pessoas não têm noção, não sabem brincar. Comeu algo da ceia que não gostava para satisfazer a pessoa que fez a comida? Ai, eu já, gente. Óbvio que já. Felipe, você não tem cara de que fez isso. Não, eu posso... Eu já comi, só que depois eu fui lá e cuspir. Ai, que horrível. Eu não fiz nada. Que horrível. Você gosta de patos na coisa? Não, eu não gosto. É, eu gosto. Ih, essa aqui é boa. Essa aqui é pra você. Eita. Não participou do Amigo Oculto por... Ah, não, nossa, não é pra você não. Isso é pra quê? Não, eu pensei que tivesse um aqui, mas tudo bem. É porque o Felipe não gosta do Amigo Oculto, né, Felipe? Não gosto. O Felipe não gosta. Eu não gosto da gente. Ele faz de tudo pra fugir. Aí eu queria achar uma que era, tipo... É, não participei porque tinha vergonha, porque não gostava. O Amigo Oculto nem te faz de surpresa também, não gosta. Tem por quê? Não sei, não gosto. Você fica muito sem graça nela, cara. Tipo, ah, parada, surpresa. E 40 pessoas você chegar. Todo desarrumado. Ah, é verdade, é verdade. Não, eu gosto de festa e surpresa. Podem fazer. O meu próximo tema que eu gostaria que fosse errar é uma chamada. Tá bom, eu não gosto, gente. Não passa pra mim. Gente, que horror. Vamos lá. Não participou de um Amigo Oculto porque sabia que ia ganhar algo ruim e que ia dar uma coisa boa pra pessoa que tirasse, com certeza. Isso daí é clássico. Mas isso é pesado, tá? Isso é mó... Isso já aconteceu, tá? Não, isso acontece com todo mundo. Você compra o nosso lá maneirão. Aí você ganha o quê? Dois bombons. Não ficou bom não ser um presente. Não, é bom. Mas tipo assim, o negócio é 50 reais. Dá um playstation. Aí a pessoa... Tem uma diferença aí, mas tudo bem. Gente, eu tô ruim, né? Essa situação. Mas quando eu participo, eu participo pra brincadeira. Eu não. Eu participo pra ganhar um presente. Por isso que eu não participo pra brincadeira. Eu quero ser ou vou participar, eu quero ganhar um presente bom. Mas é por isso que quando botam o preço lá em cima, eu falo não. Tem que ter um preço simbólico. E quando a pessoa não vai? Cara, isso aconteceu comigo. Eu fiquei muito triste na escola. Ah, você já tirou tudo. A pessoa que a gente tirou, ah, não veio. Ele tava passando mal. Caraca, gente, a gente já soube com isso. Aí todo mundo lá com um presentinho legal, você tá indo. Você não ganhou, é verdade. Tá. Deu um presente pra alguém e soube que a pessoa trocou em seguida. Gente, só tô no meu chão aqui. Em seguida? Ah, tipo, em momento próximo. Eu acho que eu soube, mas depois. A pessoa comprou e trocou depois. Em seguida. Então, depois. Tipo assim, logo, trocou logo? Já, mas eu não fiquei bolado não. Não, eu também acho que não. Acho que a pessoa tem que trocar mesmo. É, se não deu certo. É. Disse que amou o presente, mas na verdade não curtiu. Eu acho que isso só tinha que ter eu já. É, isso só tem eu já. Porque, sim. Felipe, de quem presente? Da Rafa? Não, da Rafa não. Da Rafa não, eu não posso revelar. E você, de quem, Estela? Você tá falando só eu já, mas não fala de quem? Foi do seu namorado, que você ganhou uma caneca? Não. É, foi. Foi de uma caneca de Natal. Da Harry Potter, ganhou sim. Não era. Foi de Dia dos Namorados. Era uma caneca. Não era caneca, cara. Era um chinelo. Gente, não... Falei, fez falei. Quer dizer, então, que... Mas qual é o problema do namorado ou da namorada? Darem presente e a gente não gostar. É, nem. Problema nenhum, pode trocar também, né? Você trocou? Não. Aham. Mas a Rafa sempre acertou tudo? Sim. Nem início do namoro, início do namoro. Não, sim, porque... Ah, início do namoro você ia pro shopping e comprava 50 coisas. É, porque ainda compra. É, porque você ainda compra. Ok, você ainda compra. A Rafa, ela faz aniversário dia 12. É. De Dezembro. De Dezembro. Aí dia 23 a gente completa anos de namoro. Todo dia 23 de Dezembro a gente completa, sei lá, 8 anos de namoro. Esse ano a gente vai completar 8 anos de namoro. Aí tem um presente de 8 anos de namoro. E por último tem dia 25, que é o Natal. O Natal. São 3 presentes que eu tenho que comprar em Dezembro. Ou seja, ele se ferra. Exatamente. Mas aí ele ia pro shopping e ele ficava o dia inteiro comprando, né? Ainda fico. Ainda fico. Mas... E o início do namoro, fala um presente que ela te deu. Ela me deu? Ela me dava um desanar aqui. Nem lembra. Ah, é verdade. Porque ela sabia que eu gostava, ela não errava. Pediu um presente caro. Pediu um caro. Eu já. Não, eu já, eu já. Quando era caro, com certeza. Todo mundo pediu um descanso. Uma bicicleta, uma bicicleta, alguma coisa assim. Uma bicicleta, um videogame. É, não... Gente, eu nunca fui numa vez. Nem eu, até agora eu só fiquei aqui no meu já. Gente, não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que é meio ruim. A parte do amigo oculto é meio ruim. Do amigo oculto é. Passou o perrengue no shopping e nas lojas porque deixou tudo pra última hora. Vem, vem, Felipe. Esse daí foi ano passado, né, certo? Ano passado. Gente, ano passado eu passei por causa do Felipe. Não foi por mim. Eu poderia estar no Eu Nunca. Eu sou uma pessoa que se antecipa, mas ano passado eu fui bravo. Mas é porque foi o seguinte, a gente ia... Vem, vem, Felipe. A gente ia passar Natal com todo mundo da família, né? Sim. Só que você tinha comprado presente pra algumas pessoas. E aí chegou, era dia 24, né? Não, era dia 22, por ali. Era dia 23, era dia 23. Que isso, que loucura. Dia 24 o shopping não ia abrir. Ainda mais esse ano. Aí dia 23, eu pensei Rafa e Rafa. Falei pra Rafa também. Não comprei. Eu comprei presente pra várias pessoas, mas tem algumas pessoas que eu não comprei. É. Aí eu falei, vamos, vamos. Aí eu fui. Eu não, fui com a Rafa também, que depois fui contigo. Cara, mas tinha um esquema, tinha uma estratégia. Tipo assim, eu era tipo, 10 pras 10 da noite o shopping ia fechar. Era não, 10 pras 11. Era mais tarde, porque o shopping fechava meia noite. Meia noite, é. Tipo assim, faltava 10 minutos, o Felipe, sobe pra loja tal, sobe pra loja tal. E fica lá, porque eu vou chegar lá. Cara, eu fiquei, o bagulhinho da loja foi fechando. E sabe quando vai ser aquele nervoso, você sabe que não vai acontecer nada demais. Mas você fica, ai meu Deus, tá fechando, tá fechando. Eu sei, eu cheguei na loja, aí eles deixaram entrar, porque a gente estava lá, eu acho. Ou seja, deu certo. Deu certo. Se irritou com a repetição das musiquinhas de Natal? Não, eu nunca. Já falo que não. Nunca me irritou. Não, eu também não. Eu também irritou. Tipo assim, repete, tem gente que se irrita? Tem, mas eu gosto. É, não. Não, mas olha só, é porque tem umas musiquinhas que são aquelas que ficam tocando, tipo, É, assim mesmo. Aí termina, aí tá de novo. Eu vou pro eu já, gente. Eu vou pro eu já. Eu nunca. Não, eu vou pro eu já. Não, eu vou ser sincera aqui, eu vou ser sincera. Aí a empresa fala assim, podemos desligar a musiquinha? Quando a gente tá... Feliz da vida. Feliz da vida. Quando a gente tá... Tá vendo? Por isso que eu vim pro eu já. Quando a gente tava organizando a mansão, que tem 1500 enfeites de Natal, tinha um que ficava tocando. Era o bagulinho do Papai Noel que tava... Ah, mas aquela ali é irritante. Ah, então. Então. Mais que... Por quê? Ah, então. Porque aquela lá não é música, é um negocinho que é... Isso é o quê? Repetindo comigo. Isso é o quê? Ah, é uma musiquinha. De Natal. Então pode vir pro eu já. Não vem com essa não. Cantou. Já é Natal. Ah, já. Já, com certeza. Já, com certeza. Já também. Já é Natal. Sei. Patrocina, gente. Por que que seu não teve? Não sei. Vai ter ainda, porque a gente ficava reclamando que botava muito seu. Aí o pessoal... Se emocionou com algum comercial de Natal. Vem. Vem filhinho. Não, principalmente aqueles da... Não, eu também. Eu também. Coca-Cola, que sempre vai o Papai Noel. É, eu também. Que parece uma coisa assim americana. É. Não, mas tem um também que eu lembro que a... Eu acho que era isso. Que a filha tava dentro de um avião. Um boticário. Porque o pai tava... Voando, trabalhando. Era o piloto, cara. E era a noite de Natal. Olha que lindo. Não tem como não se emocionar. Como que eles pensaram nisso, né? Essa aqui é boa. Essa aqui muita gente vai comentar, certeza. Se incomodou com a piada do pavê. Vem vermelha. Mentira, gente. Eu vou pro eu nunca. Mentira, Sérgio. Pode vir pra cá. Sabe por quê? Não, eu não me incomodei, gente. Sabe por quê? Eu faço a piada do pavê. Não, Sérgio. Não é quando você já se incomodou. Mas é, já era. Já é. Todo mundo eu já. Tá, todo mundo já. Mas eu já fiz a piada do pavê. Não fiz a piada do pavê completa. Mas é ironia. Mas eu fiz... A pra ver? Ou para comer? Ah, essa aqui... Gente, essa daqui é meio polêmica, tá? Polêmica. Mas nós respeitamos todas as opiniões. Tá. Teve que esperar até meia-noite para comer. Mas não na sua casa, na casa dos outros. Eu nunca, gente. Mas eu já fui pra cá. Tipo assim, eu nunca. Eu nunca também. Só que eu já fui uma vez... Antes de ir pro Natal da minha família e tal, antes da ceia começar, eu fui na casa de outro parente. E tinha várias coisas maravilhosas na mesa. Não podia tocar. Não podia tocar, gente. É, isso eu também já vi. Isso nunca acontece com a gente, na nossa família. Não, porque chega assim, é que olha, sei lá, 8 horas, a gente tá com medo. A gente come até meia-noite depois, entendeu? É, vai até 1, 2 horas da manhã comendo mesmo. Exatamente. Mas não tem isso não. Eu nunca passei por isso. E eu já passei na casa do Rebô. E lá também come a noite inteira. Ah, legal. Mas tem gente que vai pra casa de outra pessoa e tem que ficar esperando. Até meia-noite, você fica morrendo de fome. Mas é a cultura, é o costume da pessoa. Comenta aí como é que é na casa de vocês. Se vocês esperam ou não. Pois é. Gente, a gente comia até a sobremesa antes da meia-noite. É verdade, a gente comia tudo. A gente só, mas meia-noite abriu o champanhe lá. É, pra falar é aquele Natal. É, é sério. Cabo louco! Susto. Susto. Bom, as situações acabaram e agora nós vamos inventar cada um uma situação. Vai você primeiro. Eu nunca ganhei um presente errado no Natal. Ou seja, a pessoa fala que vai te dar aquilo. Ah. Você acha que vai ganhar aquilo e quando você ganha... É outra coisa. Gente, acho que isso nunca aconteceu comigo. Mas já aconteceu uma parada. Já aconteceu com você? Eu acho que já. Prefiro não falar. Ai, polêmica! Mentira, não. Mentira, Felipe. Sério, por favor, me conta. Por favor, conta pra galera. Por favor, já passou muito tempo. Não posso comentar. Mas era amigo oculto? Não. Mas a pessoa falou que ia te dar? Falou, não posso comentar. E não foi a Rafa? Não foi. Quem falou que ia te dar um presente e não te deu? Não posso comentar. Por favor, Felipe. É bloqueado. Polêmica demais. Poxa, por favorzinho. Não posso. Tá bom, mas eu vou contar uma história que aconteceu. Eu tava no amigo oculto. Eu adoro amigo oculto, gente. Eu gosto de ser brincadeira. Eu acho que aconteceu, né? O pé é bom. É muito caro. Então, eu tava no amigo oculto e aí a pessoa me tirou. Sabe quando rola aquelas picuinhas no amigo oculto? Sim. Que fica falando, não, tipo, não me tirou o ciclante. Nossa, ingraça, sabe? Então, eu sabia quem tinha me tirado. Essa é a realidade. E eu tinha pedido um negócio. Não vou falar isso, não vou explodir. Surgiu mais um aqui também. Ai. Então, aí, só que não é a mesma situação que você, né? Não é a mesma situação. Não, eu vou contar. Aí, eu fiquei... Falei, pô, a pessoa vai trazer aquilo pra mim. Só que aí a pessoa trouxe um bagulho grande. E o que eu tinha pedido era um negócio pequenininho. Então, quando eu vi aquilo... Quando a pessoa tava chegando no evento, assim, com aquilo na mão, eu falei, mano, o que é aquilo? Deve ser um monte de bombom. Cara, eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. Mas e aí? Era o negócio certo? Era o negócio certo, só que eu fiz uma embalagem bonitona, entendeu? Aí, quando... Quando eu achei a Steffan, eu peguei P da vida. Aí, quando eu fui abrir, realmente, tava lá dentro o que eu tinha pedido. O meu outro era assim, gente. Eu nunca troquei o nome da pessoa que eu tirei no meu corpo. Caraca, essa é muito boa. Essa é boa e polêmica. Essa é polêmica também. Gente, mas eu sou muito triste. Não façam isso. Ai, que droga de essa pessoa. Troca, 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 por favor. Troca, troca, troca. Caraca, era. Tem mil que eu já quis trocar contigo e você não quis trocar, tá? Não era. Como eu posso falar? Caraca, acho que eu lembro. Meu Deus, eu quero esconder minha cara num buraco na terra. Eu acho que eu lembro. Aí, você falou sozinho, tu trocou com outra pessoa? Não, eu troquei não. Tu não trocou? Não, mas eu não trocou. Não. Já trocou, mas não dessa vez. Já troquei, não dessa vez. Foi em outra. Gente. Colégio. Não foi no colégio não. Não, quando eu quis jogar com você não. Ah, tá, tá, tá. Já comprei um presente de Natal pra mim mesmo. Eu comprei, gente. Ah, todo mundo, né? Eu comprei. É engraçado que quando a gente compra um presente de Natal pra gente, a gente não acha que é de Natal. É meio estranho isso, né? É. Não, mas não é, Felipe. Não é um presente de Natal. A gente comprou e deu uma desculpa que era de Natal. É verdade. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já viveu ou não alguma dessas situações pra gente saber também, né, Felipe? Exatamente. A gente quer saber. Comenta se você tiver essas coisas polêmicas. É. Principalmente no amigo Oku. O amigo Oku tem muita polêmica. Muita polêmica. Já se inscreve aqui no canal e deixa um like pra divulgar esse vídeo. Um beijo. E até mais. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.